Olá, meu nome é Ana Maria Geraldine, eu tenho 68 anos, sou aluna do Pense Leve. Eu já eliminei 17 quilos com muita facilidade, porque o programa não traz dor, não traz sofrimento. É uma maneira realmente como o nome diz, é uma maneira leve, porque à medida que nós aprendemos dentro do programa a pensar leve, o emagrecimento vem como resultado, ele é fantástico, ele não muda somente o nosso peso, não, ele traz vida. No programa Pense Leve, você cura feridas, essas feridas se transformam em gratidão por aprendermos tanto, por crescermos tanto como pessoa, por termos uma gama de toneladas de vida que nos é devolvida. Com o chip de gordo, não se pode emagrecer, não se consegue emagrecer. Nossos sabotadores não permitem isso, mas aprendendo no programa Pense Leve a transformar a nossa mente, o resultado é maravilhoso, é mágico, realmente nós dizemos assim, gente, parece mágica, porque parece, realmente muda tudo na nossa vida, a nossa forma de olhar a vida, nossa forma de ver as coisas, de atuar como nós fazemos para resolver as coisas que surgem, os desafios que nos são impostos pela vida, mas a nossa reação será diferente. E isso nós aprendemos no Pense Leve. Venha você também para o Pense Leve ser feliz e ser muito leve. Um grande beijo. Obrigado.